A psicopedagoga Andréia Vendrúsculo é mãe de João Pedro, diagnosticado com autismo quando tinha 3 anos. Andréia conta que João foi a quarta pessoa no Estado a receber a carteirinha do autista, criada em 2019 a partir de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa. O documento garante o atendimento prioritário para pessoas autistas em serviços públicos de Santa Catarina. A mãe destaca a importância do documento no dia a dia do filho. Dá oi pro pessoal, filho! Oi, oi pessoal! Como vocês puderam perceber, meu filho ficou só numa parte do vídeo, porque ele tem uma baixa tolerância à espera, mesmo sendo treinado desde os 2 anos. Eu sou a Andréia, eu sou mãe do João Pedro e a carteirinha do autista vem nos ajudar, porque autismo é uma deficiência invisível e quando a gente precisa passar numa fila ou a gente precisa comprovar pra alguém que o nosso filho tem uma deficiência, ela com certeza é muito útil. Por conta da condição do filho, Andréia se especializou em dar consultorias sobre tratamento de autismo e coordena hoje a Rede Belive, de atendimento autista no município de Maravilha, no oeste do Estado. Como em grande parte dos casos, o transtorno não é perceptível sobre o ponto de vista físico. O autista ainda enfrenta problemas no momento de buscar alguns benefícios, como vagas de estacionamento e preferência no atendimento em serviços públicos. A ONU, a Organização das Nações Unidas, estabeleceu o dia 2 de abril como sendo o dia mundial de conscientização do autismo. Durante todo o mês, abril azul, são realizadas diversas atividades para conscientizar a população sobre o espectro autista, a fim de desmistificar a condição. O deputado Mauro de Nadal é o autor da lei que criou a carteirinha que possibilita a identificação da pessoa com autismo. O documento garante preferência no atendimento em instituições públicas catarinenses, especialmente nas áreas da saúde, educação e da assistência social, além da gratuidade no transporte público. Nós estamos chegando hoje a aproximadamente 2 mil carteirinhas em Santa Catarina. E essas carteirinhas não significam um benefício para o autista, mas sim para a família, porque nem todos autistas fisicamente expressam que são autistas, mas a carteirinha dá a eles dignidade, dá a família dignidade. E esse é o propósito. Essas são as políticas que nós precisamos continuar construindo aqui no parlamento catarinense para que as pessoas se sintam bem e melhor aqui em Santa Catarina. A carteirinha de identificação do autista pode ser emitida por qualquer instituição credenciada pela Fundação Catarinense de Educação Especial. Basta apresentar a documentação necessária para a comprovação da deficiência. De acordo com a entidade, atualmente cerca de 9 mil pessoas com espérito autista são atendidas nas 236 instituições credenciadas pelo órgão.